E aí galera, paz do senhor, tudo bem com vocês? Eu tava um pouco sumida aqui, mas isso tem uma justificativa e é justamente isso Justamente, justamente isso que eu vim contar pra vocês hoje Quem me acompanha lá no Instagram, na verdade, já sabe dessa novidade há um tempinho Só que como, né, aconteceram muitas coisas assim, eu não consegui gravar Mas aqui estou eu pra contar essa super novidade pra vocês Eu tô grávida Eu e o Murilo vamos ser papais E na verdade não foi planejado pra esse momento Vocês sabem que a gente casou há pouco tempo, a gente planejava pra pelo menos uns dois anos de casado E aconteceu que eu engravidei com cinco meses de casada Então eu vim aqui pra contar isso pra vocês e pra mostrar dois vídeos pra vocês de duas reações Primeiro, a minha reação, porque eu gravei eu fazendo o teste E segundo, a reação do Murilo que eu fiz uma surpresa pra contar pra ele E se vocês gostam desse tipo de vídeo e já estão gostando desse vídeo Deixe seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e comentar esse vídeo se vocês gostarem Porque isso me ajuda e também me inspira a gravar mais vídeos porque daí eu sei que vocês estão gostando Então gente, eu descobri que estava grávida dia 10 de agosto E como é que foi? Por que que eu desconfiei? Na verdade eu estava alguns dias em atraso, só que eu não levei isso em consideração Porque eu não sou muito regular, então já aconteceu algumas vezes de alguns dias atrasar Só que daí um dia o Murilo trouxe um pedaço de bolo, assim, pra mim, rechado do mercado, assim, um potinho, né E eu não quis, porque eu estava meio enjoada Só que por isso eu também não desconfiei Porque eu faz tempo já que eu sempre sinto um pouco de enjoo, sabe Eu não sei o porquê, mas eu sou bem enjoadinha, assim E daí eu não desconfiei de nada também Só que daí o Murilo falou pra minha sogra Ah, Larissa não quis comer um bolo que eu trouxe pra ela porque ela estava enjoada Daí a minha sogra disse, ih, então ela está grávida E eu fiquei falando pra eles, nada a ver, nada a ver, nada a ver Daí, deu nove dias de atraso, eu comecei a ficar preocupada Eu, Jesus, será? Será? Não, mas não, mas eu não estou Mas fui comprar o teste só pra desencargo de consciência Só pra isso, pra mais nada Porque eu tinha certeza, né, que ia dar negativo E daí eu nem contei pro Murilo E lá fui eu filmar, eu fazendo o teste E daí, né, eu fui ler as instruções ali Dizia que tinha que, né, encostar o teste ali no xixi No copinho com o xixi, né E dizia que tinha que aguardar cinco minutos Só que eu só encostei Só encostei, acendeu os dois risquinhos E dois risquinhos é grávida E eu fiquei sem acreditar Mas disse, não, se tinha que esperar E esse teste já deu isso É porque está estragado, esse teste está estragado Mas detalhe, gente, vocês sabem que existe falso negativo Às vezes deu negativo no teste e tu está grávida mesmo Agora falso positivo não existe Se tu fez o teste, deu positivo O teste está certo Mas eu fiquei naquele nervosismo Sem acreditar Durante o horário de almoço do meu trabalho Eu fui lá na farmácia e comprei outro teste Daí eu comprei um teste um pouco melhor Daquele que já dá até as semanas Deu o quê? Mais de três semanas Porque o teste só marca até três semanas Se tu tiver mais de três semanas Ele marca três mais Que é porque ele está mais de três semanas Então eu estava Tipo, eu estava de um mês, né Um mês E eu fiquei apavorada, gente Então, na verdade, eu pensei muito Se eu ia postar esse vídeo da minha reação ou não Primeiro porque eu estou simplesmente ridícula Então vocês ignorem a minha cara Por quê? A gente já acorda com a cara feia E o olho inchado, né E eu ainda posso ajudar na noite anterior Nem lembro porquê, mas eu tinha chorado Então eu acordei com o olho desse tamanho assim Estava a coisa mais horrível Recém-acordada E eu fiquei sem reação E eu sempre imaginei Que, tipo, a minha reação Ia ser muito emocionante, sabe Porque meus sonhos Era meu sonho Era meu sonho ser mãe, sabe Eu acho uma coisa muito linda Só que eu não estava preparada para aquele momento Então isso me assustou e me deixou preocupada Não que eu tenha ficado triste Ou achado ruim, né Ter uma criança Mas é porque realmente eu fiquei sem reação Porque eu não acreditei no momento Por isso a minha reação Que vocês vão ver logo em seguida Da noite eu contei para o Murilo Então vocês vão ver que a gente nem está arrumada Eu não me arrumei Porque senão, né Ele ia desconfiar Porque, tipo, a gente chegou cansado do trabalho A gente não ia para lugar nenhum Então eu estava ali bem normal Só que daí eu testei o celular antes Para ver se estava a imagem certinha Bah, beleza, tudo certo Só que eu imaginei que a gente fosse ficar do lado da cama, sabe E na hora que ele veio para o quarto Ele acabou ficando na frente aqui da cama Então enquanto a gente ficou em pé Cortou a nossa cabeça E eu fiquei muito triste Porque eu não tinha como gravar a reação dele de novo Porque ele já sabia, né Mas, enfim Dá para ouvir tudo, né E dá para ver qual foi a reação dele Então eu espero que vocês vejam e sintam Aquela emoção que a gente sentiu naquela hora ali Ignorem a minha cara na minha reação Então aí vai para vocês o vídeo da minha reação O vídeo da reação do Murilo Eu espero que vocês gostem E se vocês gostarem, deixem o comentário aqui de vocês Não esquece de deixar o seu like Que eu já pedi E é isso aí Bora para as nossas reações Olá, gente Eu sou a Larissa E essa é a primeira vez que eu faço um teste de gravidez na minha vida Então, gente Aqui está o teste O Murilo já foi trabalhar Porque eu não queria nem que ele soubesse Que eu ia fazer esse teste hoje Porque, na verdade, estou fazendo só por desencargo de consciência E, na verdade, não está no nosso planejamento Nosso planejamento é pelo menos daqui a dois anos Porque agora não tem como A gente casou apenas seis meses, né 99,9% de eu estar tranquila De eu não estar grávida Mas estou fazendo esse vídeo porque, né Caso exista 0,01% Eu quero deixar esse momento registrado Acabei de fazer o teste Agora eu tenho que esperar cinco minutos Enquanto isso, vou lavar meu rosto Vou lavar meu tente e tal Não liguei essa cara inchada, né Porque é cedo e eu estava dormindo Gente, não deu nem os cinco minutos Ficou os dois riscos Será que esse teste está estragado? Isso pode ser uma brincadeira Deus está brincando comigo, né Não estou acreditando Na verdade, eu estou tremendo Meu coração está tremendo Dois riscos significam positivo Mas eu não estou acreditando O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, não pode ser verdade Não, gente, sério Parece que é um sonho Eu estou sonhando Não pode ser real, não acredito Meu coração está saindo pela boca Isso que eu tenho que fazer do teste Meu Deus, não pode ser verdade Meu Deus, não pode ser verdade E agora? Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Socorro, Senhor Meu Deus, eu não sei o que fazer Nem o que falar Quem sabe mais tarde Minha ficha vai cair por enquanto Não, é tudo mentira É só um levaneio Eu tenho que trabalhar Tenho que trabalhar, gente Tchau Oi, eu fiz uma cartinha pra ti Cartinha? Quer ver? Quer ver? Não, não sei o que eu faço Ah, tá O que você já acabou primeiro? Ah, não Depois É uma cartinha pra mim? Ou é? É uma cartinha pra ti Daí tu lê em voz alta E depois Quero ler o versículo Que eu marquei É eu? Tem que ler? Sim Boa Leio A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor Não são os nossos pensamentos E nem os nossos caminhos Os mesmos caminhos dele Na maioria das vezes O plano de Deus São diferentes do nosso E ele prova o quanto O controle está em suas mãos Mudando todos os nossos planos Eu estava aqui com o Papai do Céu E vocês queriam esperar Mais pra me ver Mais eredícia Já está na hora da gente ficar juntinho Nesse dia dos pais Já falecemos juntos pra lá Agora a mamãe carrega dentro dela Um pedacinho Do cerveja É verdade Sério É sério isso É sério isso É Não, não Minhas testas estão em choque Ai meu amor É mentira Eu comprei esse aqui ontem O teste simples E deu também? Eu fiz hoje de manhã Porque dizia que tinha que ser com a primeira urina da manhã Só que dizia que tinha que encostar no xixi E esperar cinco minutos E eu só encostei e já acendeu as duas faixinhas Daí eu fiquei Não, esse teste está estragado Esse teste está estragado Eu não estou grávida Senhor Daí eu fui lá Hoje Comprei esse aqui na farmácia Meio dia Esse melhor aqui E fiz lá no banheiro Não é, não É mentira Só que eu estou sem acreditar Todo dia todo assim Tremendo E se não sai da minha cabeça Não consegui nem trabalhar Não sei Não sei Não sei Que que eu faço Jesus Amado Gente Por que você está anestesiado? Eu não estou acreditando até agora Meu Deus Esse teste de farmácia não é Não é Eles podem errar se der negativo Entendeu? Mas dentro positivo Não mais dentro Meu Deus 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 Eu sempre quis ter um filho contigo Tipo Era o sonho nosso Era meu sonho também, mas agora eu estou apavorada, estou com medo. Quantas pessoas tentam ter e não tem? Eu sei, mas eu nunca esperava ter isso agora. Eu não sei o que fazemos e estou pronta para a semana. Caramba. Que bom. Pelo menos eu estou quase com oi já. Será? Sim, porque ele marca as semanas e ele marca tipo assim, de uma, duas, duas, três. E quando é mais três eu marco mais três. E está mais de três ali. Pinguim, tipo trocando pinguim. Meu Deus. Será que foi menina ou menina? Meu Deus. Tu sabia quando isso? Hoje? Foi quando tu saiu que eu fiz aquele primeiro teste. Depois tu saiu. E daí já deu. Sim, aquele aí que eu fiquei apavorada, porque ele dizia que tinha que esperar cinco minutos. Eu só encontrei um xixi acendeu as duas na hora. Pinguim. Deus que já me tremendo, meu Deus não é muito bravo. Eu não estou bravo, eu não estou bravo depois. Porque não, vou comprar mais um. Eu não vou te dar. Pinguim. Ai Jesus. O que está escrito? Leal a tua homem. Quanto aos seus filhos, eles são heranças do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flecha nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja a aljava deles está repleta. Não sei se eu pulo, se eu grito, se eu choro, se eu não sei. Não se preocupeis, porque o Pai tem cuidado de vós. Aí hoje de manhã, hoje de manhã, vou te mostrar a palavra. Quando eu li isso aí, e eu super nervosa, e daí veio aquele versículo lá. Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Não se preocupe nem com o que comer, nem com o que vestir. Olham as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não juntam. E o Pai tem cuidado delas, e vocês não têm muito mais valor que elas. E eu, meu Pai, mas eu não consigo. Cadê o celular? Ah, você estava filmando. Claro! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou de 15 semanas, ou seja, 3 meses e meio, né? E agora a gente está aguardando aí para descobrir o sexo. E assim que a gente fizer o chá revelação, eu vou trazer ele aqui no canal também, para vocês verem. E espero conseguir trazer mais vídeos para o canal, porque foi tudo muito, né? Para mim foi tudo muito assustador, assim, na primeira semana eu fiquei muito apreensiva. Mas eu fui orando e fui pedindo para Deus me acalmar, porque eu entendo que Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele permitiu isso, é porque para Ele era a hora certa. E agora a gente já está muito feliz, já passou aquele susto. Claro que a gente sempre tem medo de algumas coisas, aquele medo de, tipo, se eu vou conseguir, se eu vou ser uma boa mãe. Mas eu estou muito feliz, porque sempre foi meu sonho ser mãe. Então, eu só espero que venha com muita saúde e que Deus dê muita graça e sabedoria para mim e para o Murilo ser ótimos pais. E saber guiar Ele nos caminhos do Senhor, Ele ou Ela, né? E é isso, gente. Espero que vocês fiquem felizes com essa notícia junto com a gente. E agora vamos para a luta, porque, né? Foi cedo, a gente recém casou e aí já vem o filho. Mas a Bíblia diz que filhos são bênçãos do Senhor, um presente que Ele nos dá. E presente não é coisa ruim, presente é coisa maravilhosa. Então é isso, fiquem com Deus. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Uuuuh!